Nessa sexta-feira, os vereadores de Santa Inês se reuniram para mais uma sessão no auditório da Câmara de Vereadores da Cidade. Entre os assuntos discutidos, o vereador Sargento Oliveira pediu ao Poder Executivo a implantação do projeto Salva Vidas. O parlamentar justificou o pedido. Nós temos a oportunidade intelectual através da Academia de Letras de Santa Inês, um prédio onde será implantado a leitura na escola. Incentivar o lado intelectual dos nossos alunos. A prática esportiva é bem salutar nessa prevenção. Nós temos também a música, o teatro e são ações que vêm fortalecer o jovem para que ele tenha um relacionamento saudável com outros jovens, a fim de vir minimizar os atos de violência junto com essa população jovem do nosso município. É oferecer aos jovens condições dele continuar sendo um cidadão e minimizar as dores causadas na família por conta de incidentes que nós não podemos corrigir. Outro pedido do Sargento Oliveira foi a construção do Hospital Municipal de Santa Inês. O Tomás Martins, a gente sabe que tem servido a nossa comunidade, mas eu creio que já chegou a hora do município começar a trabalhar um prédio próprio para a instalação do Hospital Municipal de Santa Inês. Visto que esse prédio do Tomás Martins é locado para sediar o hospital, arrendado na verdade desde 2002, praticamente 20 anos nessa condição. E já é hora do município de Santa Inês, com mais de 100 mil habitantes, ter um prédio próprio para sediar o Hospital Municipal. Já o vereador Aldoniro Muniz pediu dispensa nos trâmites no pedido de doação de um terreno para a construção do Hospital do Câncer em Santa Inês. Nós temos aí para mais de nove meses que nós aprovamos uma lei de doação de um terreno nesse município para a construção do Hospital Aldonora Belo, o Hospital do Câncer, e é onde a gente vê bastantes pessoas saindo de Santa Inês para outros estados à busca de recursos. E hoje o prefeito envia para esta casa, aumentando a área, que era uma área de 7 mil metros quadrados, passando para 14 mil metros quadrados, para que se possa fazer um grande hospital para atender não só o município de Santa Inês, mas toda a região do Vale do Pindaré. Aldoniro Muniz, junto com o vereador Danilo Vieira, também falaram sobre o projeto de lei que cria a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer no município. Eu acredito que na sexta-feira que vem nós vamos aprovar essa secretaria para que se possa levar o recurso, para que se possa dedicar aos meninos que aí se vivem jogados sem poder praticar nenhum tipo de esporte, a construção do próprio Estado do Binezão, para que a gente possa, mas eu acredito, é que nós agradecemos o Felipe do Pneu por ter olhado no momento. Tudo é seu tempo e o tempo está chegando. Vai dar todo um fomento, ainda mais para o nosso esporte de Santa Inês, para todas as categorias. Recebi bastante mensagem agora há pouco, que se é só contemplar só o futebol, não. É todas as categorias de esporte do nosso município, no modo geral. Então, eu estou muito feliz, o prefeito ter atendido esse nosso requerimento e achar a comunidade de Santa Inês, o esporte de Santa Inês, só tem a agradecer. E ele não foi votado ainda, né? Isso foi apenas lido hoje, mas nessas próximas sessões ele vai ser deliberado aqui para a Câmara Municipal para ser votado e com certeza vai ser aprovado esse projeto que chegou na grande hora. O vereador Manuel Patrício solicitou do Poder Público a contratação de um médico urologista para atender as necessidades da população. O parlamentar justificou o pedido. Hoje o município não dispõe desse atendimento, hoje nós dependemos do Hospital Macro Regional e todos sabem que o Hospital Macro Regional atende a região, por isso que se fala regional. E para que eu solicitei para que seja contratado um médico urologista para que atende o município, porque nós sabemos que hoje a saúde do homem é muito importante em relação ao urologista e temos o Novembro Azul, que é uma campanha direcionada à saúde do homem. Ainda existe também o preconceito dos homens ainda, que todos sabem. Aí com isso já é uma desculpa para que os homens não procurem médico, entendeu? E aí assim dizer, ah nós hoje não temos urologista. Aí isso já é mais uma desculpa para que essas pessoas que têm preconceito não busquem esse tipo de atendimento. Esse é o motivo da minha solicitação para que seja contratado um urologista para que atenda diretamente ao município. Eu tenho certeza que é de grande importância esse requerimento e vai ajudar muito na saúde dos homens do nosso município, da nossa cidade. Esse é o motivo do meu requerimento.